e hoje nós vamos aprender a economizar você quer economizar não quer quer fazer um trabalho rápido quer fazer um trabalho bonito então é aqui no canal do ateliê Cláudio Velasco que você vai aprender a fazer um trabalho hoje gastando pouco não precisa de manta não precisa gastar muito para fazer esse trabalho ele você vai gastar apenas menos de 50 centavos para fazer o projeto todo depois é só fazer a conclusão quer saber como é que é quer saber o que você precisa para fazer esse projeto então vem ao dia na linha do dia boa tarde para quem é da tarde boa noite para quem é da noite ateliê Cláudio Velasco apresentando para mais um passo-a-passo eu também acho mas aí de repente se eu perder vou perder um grande quanto grande tá vendo eu peguei esse tapete meu aqui quem quiser esse passo-a-passo gente é só olhar aqui embaixo ou no final que tem o passo-a-passo desse tapete aqui tá ele já foi lançado no meu canal ele tem deixa eu me pedir para vocês e ele tem 58 e por 32 tá eu peguei ele coloquei aqui em cima e passei uma linha tá vendo um pouco maior tá um pouco maior é mas o tamanho é esse aqui porque porque eu vou cortar aqui o e esse retângulo aqui que eu vou fazer o trabalho dentro desse retângulo com essas duas cores ó o azul rajado tá vendo com preto aqui ó e vamos ver que bicho vai dar isso gente não sei que bicho vai dar isso não é coisa de maluco vou prender aqui para poder cortar depois eu acerto todo o tecido como não sei que bicho vai dar isso aqui vai dar boa com 30 com 28 tá gente não deixa de compartilhar se inscrever dá like tocar o sininho tá para ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto tá bom gente eu tô desenhando com lápis tá esse lápis aqui que apaga você vai manuseando depois se não apagar você joga um pouquinho de água molha para ferro que apaga tá bom porque a canetinha aqui teria que ser a canetinha branca eu não tenho caneta branca para mexer aqui então vai assim mesmo então vou cortar aqui ó cortei já era tem mais o que reclamar prender aqui também não tô usando régua gente porque eu ainda vou acertar esse tecido tá por isso eu não tô usando a régua tá bom ó é só para tirar aqui no meio o pedaço ó pronto vamos guardar agora esses aqui que nós vamos ainda usar um pedaço desse tecido aqui dos dois né então deixei separado daqui pronto já está aqui ó agora quero fazer um desenho ondulado não é um do lado não tá gente um do lado do outro não é ondulado ondulado tá alguma coisa aqui assim ó né eu acho que assim fica legal como eu já tenho praticamente quase um quadrado aqui depois eu acerto ó então vem aqui ó gente isso é a mão livre tá é onde mais ou menos eu quero pegar ó já não deu certo aqui não já tinha que vir aqui deixa eu ver aqui ó ó tá isso ó mais ou menos isso aqui que eu quero isso agora eu vou pegar aqui a lâmina e vou cortar aqui ó tá a mão livre vai dar certo? sei não gente sei não mas o babado é esse tá pra vocês verem como é que a gente vai criando as coisas tá a gente vê uma ideia assim e você mistura uma ideia com a outra gente nada se cria tudo se copia tá a realidade é essa alguém já deve ter feito algo parecido com isso não sei mas a minha ideia é essa porque aí eu vou pegar dá até pra fazer dois né porque são quatro partes eu vou usar duas então duas e duas eu posso fazer dois tapetes tá ó vamos lá seja o que Deus quiser ó foi aê errezura aí turma ó cortei tá vendo gente se isso ficou maior ficou menor tanto faz liga pra isso não agora o que que eu faço eu mesclo um com o outro ó vou mesclar um com o outro tá esse aqui que é o de cima ah visita gente olha que foi imu de mãe que foi imu de mãe deixa eu trabalhar filho ó gato com preto não fica bom não cara fica não sai daí um pouquinho deixa a mamãe trabalhar gente vou dar uma atenção pra ele já volto tá aí turma tá vendo ó como é que eles casam tirei uma parte juntei com a outra ó aí ó tá casa certinho aí aqui gente tô pensando em colocar aqui no meio umas bolas invertidas tá preto pra lá azul pra cá ou preto com branco ou azul com branco ou azul pra cá e o branco pra lá aqui ó no meio assim o que vocês acham gostaram se gostaram bota aí embaixo que gostou se não gostou também pode botar que eu não ligo não tá bom então vamos lá vou unir agora esses dois gente eu posso unir esses dois tecidos de várias formas tá eu tô usando aqui embaixo em vez de usar um tecido você pode usar um tecido tá um tecido mais barato você pode usar mas eu passei a usar agora uma entretela ela é uma entretela de papel ó tá vendo tá pra que pra ela me me auxiliar a fazer esse tipo de trabalho então o que que eu vou fazer aqui ó montei aqui ó cortei um pouco maior tá vendo a entretela isso aqui é um real metro gente aqui entretela de papel ela é bem fininha tá bom tem as entretelas que você pode colar também fica bom é que eu não sei o preço ainda vou pesquisar o preço daquela que você passa o ferro e você cola ela aqui ó pra facilitar essa entretela aqui ela não tem cola então eu vou ter que usar uma cola aqui pra poder segurar eu vou usar essa cola aqui ó cola pano tá pra poder unir aqui esses dois lados aqui e eu poder passar aqui ó uma costura senão vai ficar difícil de eu unir isso aqui tá bom então ó vou passar aqui ó cuidado com o preto gente porque o preto mancha tá com cola vou passar aqui bem na beirinha cola esse lado aqui aí venho com o outro e acerto aqui direitinho depois eu venho aqui ó e passo uma costura aqui essa costura vai ser o que? gente pode ser um zigue-zague pode ser um ponto de bordar pode ser um ponto que você quiser aqui tá mas tem que passar aqui uma costura aqui pra não desfiar o tecido tá bom? ó vou botar manta? posso botar manta gente depois que eu fizer isso aqui como eu poderia também fazer isso aqui na manta tá sendo que a manta ela já tem a cola né então seria mais fácil da gente fazer mas eu tô fazendo aqui pra mostrar pra vocês que a gente pode baratear o trabalho né a gente pode baratear o trabalho e ele ficar um trabalho bem acabado e bonito ó nem tudo gente na costura criativa é é máquina tá muita coisa a gente faz assim ó que é chamado de patch applique a gente faz uma aplicação ó tá 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 cheio de pelo do blue deu gatilha chegou de pelo aqui ó tá isso aqui é só pra dar uma firmeza pra gente poder costurar ó tá bom agora a gente vem aqui ó e passa a outra aqui também ó esse tecido azul ele já é um tecido mais encorpado tá então você já pode passar um pouquinho mais de cola se você quiser porque ele não mancha tá ó vamos vir aqui agora unir as pontas ó pronto gente passei o ferro aqui pra esticar bem tá agora eu vou passar um ponto aqui ó tá bom vou passar um pontinho aqui no meio de zigue-zague mesmo ou outro ponto de acabamento aqui ainda não sei vou decidir ainda tá aqui ó fazendo essa aqui pra segurar um tecido no outro bem então passei o pontinho aqui ó já tá fixo aqui ó costurado aqui no meio tá agora o que que eu fiz gente peguei dois pedaços um tecido esse aqui é um bege branco tá e o azul vou emendar aqui um no outro porque eu vou fazer um círculo gente que ele fique com uma cor branca e uma cor azul tá então eu vou emendar aqui ó esse tecido aqui ó direito com direito um e vou passar uma costura aqui abrir essa costura aqui depois ó tá bater aqui abrir e fazer o círculo aqui ó então gente emendei abri a costura tá peguei o papel termocolante tá já expliquei pra vocês papel termocolante você pega o papel e coloca aqui ó o avesso do tecido no lado poroso e bate o ferro tá bati o ferro aqui tudo certinho ó agora eu vou vir aqui atrás e vou desenhar o círculo que eu quero tá bom o tamanho do círculo que eu quero vários tamanhos ou um tamanho só aí vai da cabeça de cada um gente ó a metade uma metade maior branca uma metade menor azul tanto faz vai da sua imaginação já é ó fazer esse aqui assim gente quem não tiver o círculo assim faz de um pires tá qualquer coisa que tenha a bundinha a bundinha tá gente é é redonda aqui ó tá vendo ficou uma parte branca e uma parte azul tá o que que eu faço aqui vou recortar esse aqui pra ver como é que a gente vai fazer lá a gente vê aqui recorta ó gente esse recorte tem que ser certinho ele não pode ser picotado tá porque nós vamos ser obrigados a fazer um acabamento aqui em volta então se ele estiver torto o acabamento também vai ficar torto tá então tenham paciência voltem lá a pré escola e vamos cortar em cima da linha sem ficar picote ó aí ó viu como é que ficou gente ó podemos colocar aqui podemos colocar ele aqui encher isso aqui de circulozinho tá ou podemos colocar aqui em cima ó aqui ó tá vendo uma coisa diferente ó tá pode ser maior pode ser menor você pode colocar vários aqui no meio vou fazer um maior agora vamos ver como é que vai ficar um círculo maior esse que a gente fez sempre gente um lado maior que o outro tá pra dar um descaso tá aqui vou fazer esse aqui que é maior ó tamanho tá vamos lá turma compartilha aí ó mete o dedo aí compartilha dá like toque o sino se inscreve no meu canal lá ó lá no facebook lá vai lá tem o grupo no facebook tem o grupo no whatsapp é só você rolar aí a página aqui ó que você vai ver todos os meus links aí embaixo meu telefone se você quiser comprar meus moldes comprar minha calculadora de precificação tá bom aí ó maior ó tá vendo só não pode gente colocar muito aqui na beira tá porque se não quando você for fazer o acabamento vai cortar o círculo ó pode ser assim o que vocês estão achando ó interessante não fica interessante uma proposta diferente pronto turma ó cortei três tamanhos sendo esse aqui o menorzinho ó agora eu vou tirar esse papel termocolante como é que eu faço ó dou um pique aqui atrás pra eu ter uma ponta aqui pra puxar tá ó por isso o papel ele nos auxilia gente a trabalhar fica mais fácil de trabalhar assim ó se tiver um muito perto do outro a gente pode movimentar ele do jeito que a gente quiser tá não força deixa só assim quando você já tiver decidido que é esse formato que você quer aí você vem e aperta tá ó aqui ó pronto ó firmado agora antes da gente pensar se vamos colocar alguma coisa aqui gente vamos primeiro fixar esses círculos aqui olha só não pode ficar assim ó se levantar ó você tem que vir aqui e colocar um pouco de cola tá porque senão o tecido repuxa e você não vai conseguir costurar então você tem que colocar um pouquinho de cola pra ajudar a máquina tá aqui volta gente a mesma coisa você passa um ponto caseado você passa um ponto zigue-zague você passa um ponto cheio aí vai de você o que você quiser fazer aqui você pode fazer então vou passar o pontinho aqui já mostro pra vocês bem então já fiz aqui o bordadinho em volta tá agora o que eu tô pensando aqui gente colocar a manta aqui fazer o quilte caminho de bêbado aqui ó tá se você quiser pode fazer o quilte reto ó só fazer linhas aqui ó e fazer o quilte reto aqui ó também fica bacana tá eu vou fazer o caminho de bêbado que eu tomei a bêbada hoje então vou colocar a manta aqui ó lado poroso pra cima aqui ó e vamos cortar aqui ó um pedaço aqui da manta sempre deixando sobrar alguma coisa porque quando a gente passa o ferro o tecido sempre dá uma esticada tá gente bem turma cortei aqui como aqui ó não tem cola então o que eu vou fazer eu vou cortar esse pedaço aqui gente porque eu só usei isso aqui pra poder unir aqui o tecido então vou cortar aqui ó agora eu vou pro ferro e vou fixar esse tecido aqui ó pronto ó agora eu vou fazer o quilte aqui caminho de bêbado aí eu boto um forro e termino ou se eu quiser eu posso botar outras coisas aqui ó tá aí vai de cada um tá bom se quiser enfeitar mais alguma coisa aqui ó né mas teoricamente eu vou fazer o quilte aqui caminho de bêbado e aqui tá depois eu vou botar o forro e o viés na minha cabeça tá gente se vai ser assim eu não sei não pronto turma ó passei ó tá já tá tudo certinho aqui agora eu vou refilar colocar isso aqui do tamanho que tem que ser pra depois a gente colocar o forro ó cortar aqui botar bem certinho isso tá vendo como é que fica torto porque porque o quilte ele ele comprime né o trabalho aí não fica certinho então nós vamos colocar agora aqui certinho acertei turma tá agora o que eu vou fazer aqui ó vou cortar aqui vou colar agora como não é a manta R2 é a manta R1 então eu vou ter que usar a cola temporária tá então o que eu vou fazer ó colocar aqui ó fixar sempre sobrando tá gente um pedaço pra depois a gente refilar e colocar ele certinho do jeito que tem que ser tá ó sempre puxando gente do meio pras pontas tá enrugou solta e faz ó ó pra não ficar enrugado o tecido tá vendo ó tá aqui colocou e vai esticando pras pontas pra ficar bem esticado agora a gente corta esse excesso e acerta direitinho ele por isso que a gente tem que botar uma margem um pouquinho maior pra gente poder cortar certinho ó pronto agora gente nós vamos colocar o viés em volta tá aqui ó colocamos aqui não foi ó o viés ó de tecido vou colocar também o viés de tecido porque eu tô achando que fica sempre mais bacana o viés de tecido eu vou colocar aqui ó cortar aqui faixas de 5 cm posso colocar aqui gente a faixa preta aqui a faixa azul aqui uma azul e aqui uma preta tá pra ficar uma coisa assim bem bacana ou simplesmente fazer tudo preto ou tudo azul aí vai da cabeça da gente tá bem turma decidi que aqui eu vou fazer a borda azul e lá eu vou fazer a borda preta tá então azul vai ser esse lado e esse lado não azul vai ser esse lado e esse lado tá e preto vai ser esse lado e esse lado então como é que eu vou fazer ó do lado do avesso ver o lado que você quer esse lado aqui né primeiro vou fazer esse depois aquele depois eu faço esses dois aqui então aqui ó direito pra baixo não precisa deixar margem aqui tá você vai ó passar um pezinho de máquina aqui tá bom lá a mesma coisa em preto no meu caso em preto tá se você for fazer tudo a mesma cor tá tranquilo então vou passar aqui ó esse azul e do outro lado lá preto aí turma como é que eu fiz né ó direito pra baixo passei um pé de máquina virei bati essa costura virei peguei a ponta dobrei pra dentro bati de novo virei e bati de novo ó tá é assim e aqui gente a gente corta certinho aqui tá não deixa não deixa beirada nenhuma aqui não ó então vamos cortar aqui o outro lado a mesma coisa agora nós vamos passar uma costura aqui ó tá uma costura reta um zigue-zague um ponto de bordar o que você quiser tá bom bem turma já coloquei os dois lados ó cortei rente tá aqui ó cortado rente agora nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez do lado de lá nós vamos fazer do lado de cá só que dessa vez nós vamos fazer o seguinte ó vamos deixar ó esse lado aqui o azul vou botar o preto ó sobrando um pedaço pra cá nós vamos prender aqui ó vamos passar a máquina aqui prendendo tanto esse lado quanto esse aqui quando a gente terminar tá porque aí no processo já faz o acabamento tá bom então vou colocar esse lado e o outro e já mostro pra vocês bem então aqui ó como é que fica aqui ó passei o pezinho de máquina aqui a dobra ó a dobra aqui ó aí agora a gente puxa essa dobra bate o ferro pra cá tá ó e a mesma coisa que a gente fez do lado de lá a gente faz aqui ó dá uma dobra bate o ferro vem com outra e finaliza aqui ó tá vendo e fica o acabamento aqui direitinho o que você fizer desse lado aqui você faz do outro tá sério? gostaram da ideia? genial né? vai economizar sabe o que? aquela sua manta que custa caro e você não tem onde comprar aquele outro tecido que você colocava embaixo custa mais caro essa entretela custa apenas um real vai te dar um posicionamento pra você confeccionar esse trabalho e muitos outros muito fácil não é isso? então vou mandar um beijinho rapidinho que eu não posso deixar de mandar beijinho ó Solange Pereira de Cambará Paraná a Rosa Costeira de Vitória Espírito Santo a Valdirene de Itubera da Barilha e a Margarida de Jacarezinho Paraná beijo beijo lindo no coração de vocês tá bom? e obrigada por me seguir e posta aí ó não esquece de compartilhar se inscrever dá like clica 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 e compartilha esse vídeo gente muita gente quer me conhecer então vamos lá dar uma ajudinha tá certo? então é isso aí gente outra coisa importante quer meus moldes? acessa aqui embaixo que tem meu telefone me passa usar minha calculadora tem também aqui embaixo só rolar aqui ó o link pro meu grupo no facebook e o link pro meu whatsapp eu posto tudo lá fica ó de mão beijada pra você saber o que que tem de novidade no canal no ateliê folga de elástico e não esquece segue lá no instagram tô te esperando hein leve pro vídeo tudo diariamente da minha vida quer fazer fofoca? então vem focar comigo lá no instagram vamos ao que interessa agora? quero saber como é que ficou né? pois bem vou mostrar pra vocês olha tchau esse é o lado avesso gostaram do lado avesso? ó o lado avesso né? o quadriculado querem ver esse lado né? querem ver o outro lado né? então vou mostrar agora e aí gente o que vocês acharam? gostaram ou gostaram do meu caminho de medo? tá vendo? ó aí graças a entretela né? conseguimos fazer essa montagem com colagem é nada de padwork nada de ficar casando um quadradinho com o outro ó viu? mas foi um trabalho bacana bonito diferente tá vendo? como é que a gente vai criando as coisas e vocês criaram junto comigo gostaram? gostaram? olha a foto bate aí a foto gente já é né? então é isso aí ó vou ficando por aqui vou aqui mas já volto tá bom? um beijo lindo no coração de tantos vocês eu fui mas eu volto